Música Quem não gosta de uma boa moda de viola? Em Terra Roxa, a população se reuniu para ver uma apresentação especial feita pelos pioneiros que deram um verdadeiro show de interpretação. Música Além de você transmitir alegria, expande bastante também o círculo de amizade. Os horizontes se abrem, porque a música abre fronteiras. Em Terra Roxa, mais de 80 pessoas se reuniram para um dia só de moda de viola. Com o instrumento afinado, o show começa. Música Um dos segredos é uma boa afinação, afinação, sabe? Porque uma viola, ela tem 10 cordas, né? Se torna 5 porque você pega, digamos, duas de cada vez. Mas se tiver uma corda dessa um pouquinho fora, ela já não consegue tocar. Música A nossa famosa viola é de origem portuguesa. Alguns pesquisadores dizem que este instrumento foi criado por volta do ano de 1350, como uma adaptação do violino. A viola caipira, como também é conhecida, possui 10 cordas. Olhando assim, até que não parece ser tão difícil. Ou melhor, para mim é assim, mas para o seu Alberto não. Vai lá, seu Alberto. Ele já toca viola há mais de 50 anos e sempre que pode se reúne com os amigos para não deixar a tradição se apagar com o tempo. Tem muita gente nova vindo aí, muito boa, né? Com o dão que Deus deu mesmo da viola, de resgatar as raízes, as tradições, né? Eu sou apaixonado pelas tradições. O resgate da música de raiz e dos costumes antigos foi uma das ações que o município desenvolveu dentro do Encontros e Caminhos do programa Cultivando Água Boa da Itaipu. Procuramos buscar aqui os violeiros, os artistas que fizeram história no passado e que ainda permanecem apaixonados por aquilo que sempre fizeram e que hoje estão aqui podendo se manifestar. Criado para garantir a passagem de peixes pela barragem, o canal da Piracema de Itaipube Nacional virou destaque em todo o mundo depois de desenvolver uma técnica especial de marcação de peixes migratórios. Este trabalho foi escolhido por uma ONG internacional para ser apresentado pela internet ao vivo no Dia Mundial da Migração de Peixes, que será comemorado no próximo sábado, dia 24 de maio. A maior geradora de energia limpa e renovável do planeta tem como uma das suas principais preocupações a preservação do meio ambiente. Pensando nisso, em 2002, a Itaipube Nacional construiu um rio artificial que permite os peixes migratórios chegarem a áreas de reprodução no período da Piracema. Ao todo, são 10 quilômetros de extensão que ligam o rio Paraná ao lago da empresa. A ligação é fundamental para a conservação da biodiversidade. Bom, Itaipu resolveu construir esse sistema, por quê? Porque existe a montante de Itaipu, uma grande área da bacia do rio Paraná que é usada para desova e desenvolvimento inicial dessas espécies migratórias. Então, o objetivo foi a gente proporcionar que essas espécies migratórias que chegavam até a barragem de Itaipu, tivessem uma alternativa de passar pela barragem, de transpor a barragem e chegar até as áreas de desova que existem à montante. Ao longo do sistema seminatural, foram instalados cinco pontos de monitoramento que detectam os peixes que são marcados com pitsteg. Bom, aqui nós estamos na margem do rio Bela Vista. O rio Bela Vista é o principal componente do canal da Piracema. E nós estamos aqui, então, numa dessas estações, que tem por objetivo detectar a passagem dos peixes marcados com pitsteg. E depois a gente monitora, então, o deslocamento desses peixes ao longo do sistema. Se eles estão conseguindo passar por todos os pontos e chegar até o reservatório de Itaipu. Que proporção de peixe está conseguindo atingir o reservatório, ou seja, subir o sistema todo. Quais são os pontos do sistema em que o peixe tem mais dificuldade para passar. Então, tudo isso é avaliado por meio dessa tecnologia. O trabalho começou em dezembro de 2009. De lá para cá, 1.500 peixes foram marcados e mais de 170 espécies identificadas. Destas, 24 são consideradas migratórias de longa distância. Aproximadamente 20% dos peixes que entram no sistema conseguem subir tudo e chegar até o reservatório de Itaipu. Muito interessante é que o mesmo sistema que nós implantamos aqui foi implantado na usina de engenheiro Sérgio Mota, que fica em Porto Primavera, aproximadamente 400 quilômetros acima de Itaipu. O pessoal do GTEC, que é um grupo lá da engenharia de pesca de Toledo, da Unioeste em Toledo, é parceiro nosso nesse projeto. E eles estão monitorando a escada de peixes lá em Porto Primavera. Então, muitos peixes que passaram por aqui também passaram lá. E, surpreendentemente, peixes que foram marcados lá também passaram aqui no canal da Piracema. Isso evidencia que o movimento descendente também ocorre. Os resultados das pesquisas se dão graças à tecnologia envolvida. A Itaipu Binacional, através da área de informática, da superintendência de informática, tem um projeto com o CELTAB, que é o Centro Latino-Americano de Tecnologias Abertas. E esse projeto foi evoluído através de uma equipe de pesquisadores e está desenvolvendo um protótipo para a área de monitoramento de peixes do canal da Piracema. Ele visa trazer ao usuário final, que são os biólogos, uma facilidade no uso, bem como resolver algumas questões que ainda não são fornecidas, como, por exemplo, o tratamento dos dados no final da coleta. Ele tem como objetivo também fazer com que o pesquisador, o biólogo, não precise vir até o ponto de coleta para buscar os dados. E, de uma maneira simples, fornecer essa coleta de dados em multiplataformas de sistemas operacionais, permitir a evolução do sistema para que novos pesquisadores, novos desenvolvedores, produzam novas funcionalidades, sem estarem limitados à tecnologia do equipamento de leitura que está na ponta do sistema. Toda essa tecnologia será mostrada em um curso, que será dado na Itaipu, em parceria com a Unioeste de Toledo. 22 a 24 de maio vai ser o primeiro curso de Pitch Telemetria aplicada a peixes neotropicais. Porque aqui, realmente, no Hemisfério Sul, na América do Sul, nós fomos pioneiros no uso dessa tecnologia. O curso vai marcar no Brasil o Dia Mundial da Migração de Peixes. Ele foi instituído através de uma coordenação da Holanda, com o objetivo de chamar a atenção da sociedade mundial com relação às espécies migradoras, e que muitas delas se encontram em risco, até de extinção. Acho que é importante as pessoas começarem a perceber que existe todo um segmento da sociedade empenhado em buscar algumas soluções e sensibilizar a sociedade diante da problemática, já que os estoques pesqueiros, principalmente os de água doce, que têm sofrido sucessivas barragens, estão reduzindo. Isso daí tem impactos econômicos e sociais no mundo todo. Que bacana, né, pessoal? Um belo exemplar de peixe, não é mesmo? E quem quiser acompanhar o curso de Pitch Telemetria da Itaipu e as demais ações do dia, pode acessar o site da ONG responsável no próximo sábado, www.worldfishimmigrationday.com. Está aparecendo aí no seu vídeo, tá certo? E logo depois do intervalo, um batalhão de homens talentosos dedicados à música dentro do Exército. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho